Olha, já pensou em encontrar um dos heróis mais famosos do mundo? Já, já você vai ver essa história aqui no Balanço Geral e é sensacional. Aqueles heróis famosos, né? Aqueles americanos, né? Capitão América, Homem-Aranha, Batman, né? The Flash, Super-Homem, Mulher Maravilha, né? E o Capitão América? Já pensou em encontrar o Capitão América quase de verdade? Olha, o João Pedro Barrocas vai contar essa história pra gente, sensacional, olha só. O que o tornou especial? Nada, sou apenas um rapaz do Brooklyn. Tudo, absolutamente tudo sobre o Capitão América tem por aqui. São bonecos, copos e canecas, quadros, relógios, almofadas, pipa e até lixeira. É, parece o esconderijo do Capitão América. Mas, na verdade, esse é o quarto do Daniel, estudante de engenharia de 26 anos, que sempre foi fã do personagem. Mas, por incrível que pareça, essa coleção começou em 2013 com esse bonequinho aqui, né, Daniel? Isso, exatamente. Começou assim. E esse foi o primeiro filme até. Foi o primeiro filme do Capitão América, o primeiro Vingador. E foi até a minha mãe que me deu quando a minha ex-cunhada disse que eu lembrava um pouco o ator. Então, a partir daí, realmente, eu comecei a investir no Capitão América em si. E foi dando certo. Nas horas vagas, o estudante é cosplay. Mas, o que é isso, hein? A sigla significa costume player, que é aquela pessoa que gosta do personagem, qualquer personagem. Seja ele de desenho, seja ele de filme, seja ele de anime, aquelas revistas japonesas e tudo mais. A pessoa que faz um cosplay, ela tem na mente dela que ela pode ser qualquer personagem. Não precisa ser a semelhança dela. Ah, você parece com ele, então você vai fazer ele. Não, não é isso. Qualquer um pode fazer qualquer cosplay. Mas chega de papo, porque o dever tá chamando. Vingadores, vamos à missão. Rápido como um raio, Daniel agora é o Capitão América. A roupa e os acessórios deixam o estudante igualzinho ao super-herói. Daniel, você foi realmente muito rápido, mas com o efeito da televisão é fácil, né? Na real, quanto tempo leva? Olha, em média, demora de 30 a 40 minutos, mas geralmente demora uma hora mesmo. O que dá mais trabalho? Olha, o mais trabalhoso realmente é igual ao do próprio Chris Evans, que é ajeitar o cabelo. É o cabelo, né? O cabelo mesmo dá muito trabalho, porque é um lance de cai um pouco pra cá, cai um pouco pra lá. Parece que é você que dá as ordens agora, Capitão. Pode apostar. Semana passada, nós mostramos os segredos da Mulher Maravilha, lembra? Não duvide de uma heroína. Olha ela aí. Em poucos minutos, a heroína se transforma em celebridade. Meu sonho é nascer, ela desde pequena. Mulheres no poder. Sempre. Ela salva o mundo. É? E você gostaria de ser igual a Mulher Maravilha? É? Mas ela é forte, a beça, né? Claro que sim. Pois é, hoje vamos conferir o prestígio do Capitão América entre os cariocas. Dá uma bota aqui. Com botas reforçadas, uniforme especial, luvas e escudo, é claro, lá vai ele para mais uma missão. Um encontro de cosplayers neste shopping em Madureira. Olhando assim, dá para ver que um é a cara do outro. E qualquer semelhança não é mera coincidência, não. No caminho, Daniel, ou melhor, o Capitão América, é abordado por dezenas de fãs. Mas, herói de simpatia e de paciência, ele atende todo mundo. Vai, pode, pode. Vai, vai. Isso. Boa. Vem cá, mostra a mão aí que está tremendo. Mostra aí. Por que está tremendo assim? Porque eu sou muito fã do Capitão América. É demais? Sim, a minha casa é toda colecionada de boneco. Tudo. Cartaz. É... O quarto dele também. É demais. Claro, ele é o... Você é o pospulho oficial, né, do Capitão América no Brasil. São admiradores de todas as idades. Todo mundo quer uma foto. Vem cá. Você tirou a casquinha do Capitão América aí? Não, não tirei nada. Só quero tirar a foto porque ele é perfeito, muito lindo. É, mas ele é um super-herói muito legal ou é mais bonitão mesmo? Bonitão mesmo. E o time de personagens vai crescendo, provocando um alvoroço no shopping. Aê, tem que ter uma elasticidade. Como é que é o negócio? Pode. E... Abre a perna. Difícil isso aí, né? Vai descender um pouquinho. Essa vida de cosplay não é fácil não, né? É, tem que ter um trabalho. Tem que ter um preparo específico aí. É, dependendo do personagem, enfim. Tem que ter elasticidade danada. Abença. E uma boa costureira. É, né? O Capitão não tem moleza. O assédio só aumenta. É, não é nada fácil ser um super-herói, viu? Capitão América, desse jeito não vai sobrar tempo pra salvar o mundo, rapaz. Não, o herói sempre dá um tempo. A gente consegue. A gente dá sempre um jeito. Agora é legal, né? Esse reconhecimento do público. Olha, o mais gostoso é você ver a reação das crianças vendo o real na frente. O que elas veem no filme, o que elas veem no desenho. Elas imaginam a realidade e conseguem enxergar isso. Essa é a sensação mais gostosa que tem. Aqui, olha só que coisa bonita. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma